Para a gente entender o melhor aí sobre essa estratégia da defesa de Bolsonaro e de Michele em ele permanecer em silêncio e usando aí um argumento ou na verdade uma opinião da Procuradoria-Geral da República falando sobre a questão do foro. Quem está conosco é o doutor Lênio Streck, ao vivo aqui no nosso All News. Olá doutor Lênio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Não está ligado o seu som. Liga para a gente aí no íconezinho do microfone ou do som, do volume. Agora foi. Boa tarde. Não foi aí. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Boa tarde para vocês. A Fabíola matou a questão quando disse que pode ser um processo que morre no meio do caminho por uma série de questões como essas. Eu temo que nós estejamos repetindo, e vou dizer isso pela primeira vez aqui, porque eu pensei nisso ontem, a questão do Putsch, do Putsch de 1923, em que o sistema alemão de então não conseguiu ou tratou mal o caso do Hitler quando tentou dar o golpe da cervejaria, lembram disso? Os livros mostram bem que ali foi maltratado a questão, porque o Hitler era estrangeiro, devia ter sido expulso, o Judiciário e o Ministério Público falharam, vou dizer de novo, lá o Judiciário e o Ministério Público falharam, a pena foi baixa, Hitler foi para um castelo, escreveu Mein Kampf, e o mundo quase foi destruído. Eu quero dizer aqui, seguindo um pouco do que a Juliana da Alpiva disse sabiamente, que esse imbroglio gravíssimo, não só das joias, mas tudo o que envolve Bolsonaro, o golpismo, etc., se perca no meio de tortuosos caminhos processuais, chicanas, uma série de coisas, e o tempo vai passando, já são oito meses, e logo, logo, se alguém esperava uma justiça rápida para isso, a questão é já nem se é rápida ou não. A questão, em momentos, se pensa, haverá? Isso é muito, é muito duro ouvir isso, né, doutor Lênio, porque eu acho que hoje o Brasil inteiro está esperando uma resposta a respeito disso. Então, por exemplo, isso que a defesa de Bolsonaro e de Michele usa, eles podem ter sucesso em relação a isso? Não, nem preciso. Quer dizer, eles estão dizendo que o argumento que eles usaram, até nesse documento, é que a PGR opinou que o caso não deveria tramitar no STF, e por isso, eles só vão prestar esclarecimentos quando for um juiz competente. eles podem fazer isso lá na Polícia Federal? Eles podem ficar em silêncio? Essa que é a dúvida. Eles podem ficar em silêncio? O truque, o truque nisso é que eles podem fazer, inclusive, sem fazer a petição. O truque está em fazer a petição, está em fazer a petição. o truque está em fazer um espetáculo em cima disso. Por quê? Bastaria qualquer pessoa chegar na delegacia e dizer não vou falar nada, porque eu não posso me autoincriminar, porque não fala nada quem tem algo para se incriminar. Atenção! A ideia de permanecer em silêncio é um direito constitucional. Agora, se eu me reservo o direito de não falar nada naquilo que me autoincrimina, eu primeiro estou admitindo que algo há para me incriminar. E segundo, tem limites nisso. E aí vem um problema. Pode silenciar? Não sobre tudo, só sobre aquilo que te autoincrimina. mas aí a gente acaba tendo a ideia de que há uma blindagem, se confunde esse direito de autoincriminar com uma blindagem geral. Ou seja, eu não falo nem meu nome. É filho de quem? Não posso responder de quem eu sou filho. Você mora onde? Você se me reserva direito para ficar calado. Não, um pouquinho. Você foi naquele dia, aquele lugar, que é um fato, o fato em si não te autoincrimina. a questão é saber se você, por exemplo, uma viagem aos Estados Unidos e tal, porque é um fato público, não pode ser negado. Tem uma série de questões que vão ficando de lado. Agora, de novo, o truque está em fazer toda a divulgação de algo que poderia ser feito diretamente, mas ao fazer, a polícia não pode considerar que esse direito ao silêncio seja um direito de blindagem geral sobre tudo e sobre qualquer circunstância. Doutor Elenio, eu queria fazer uma pergunta. Posso ir antes, Léo? Pode. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre essa questão da alegação que está feita pela defesa do Bolsonaro em relação ao foro. O Supremo Tribunal Federal decidiu em 2018 que uma vez que acabasse o mandato, terminava também o foro por prerrogativa de função. E aí, independente do crime ter sido cometido no exercício, uma vez que não tem mais foro, ele desce para a primeira instância. O senhor acha que existe possibilidade do Supremo mudar esse entendimento no caso do Bolsonaro ou a gente realmente vai ver a possibilidade de se pedir a nulidade de provas em função dessa questão? O senhor acha que tem clima para o Supremo mudar de novo esse entendimento? Não, não tem clima e mais. E essa é uma prova investigativa. O Bolsonaro nem indiciado é ainda. Então, não tem nulidade desse tipo de prova para isso. Provas são nulas depois que passa e que está lá no judiciário ou quando ela é fruto de uma escuta ilícita, por exemplo. E aqui, as escutas foram todas dadas com base em ordem judicial. E não creio... Mas e aí a questão do juiz natural, porque, por exemplo, exatamente foi isso que foi alegado no caso do Flávio Bolsonaro. Foram anuladas as provas porque se entendeu que o juiz natural não... que o juiz não podia ter autorizado aquelas quebras de sigilo. então... Uma das coisas que foi alegado, sabe? Por isso que eu estou ouvindo aqui, ó, um monte de criminalista falando isso. A gente vai lá para alegar que o Alexandre de Moraes não podia ter autorizado esse tanto de medida... Porque ele não é medida cautelar que permitiu essas apreensões, inclusive do celular do CID, para depois alegar que essas provas são nulas. É, pode ser alegado, mas eu acho que não vai dar em nada porque essa é uma questão que o Supremo Tribunal já afirmou oposição. O Supremo, nessa questão, ele se tornou plenipotenciário. Seria muito, digamos assim, até bizarro que o Supremo anulasse uma decisão de quebra feita por ele mesmo. porque quando um ministro fala pelo Supremo, ele é o todo o Supremo, nesse caso. Então, o Supremo estaria se autoflagelando, não acredito que ele tenha gordura para queimar ao ponto de fazer tudo isso e depois anular, começar do zero. Seria, efetivamente, um custo político porque alguém vai dizer, mas o jurídico e o político, sim, mas quando se trata de Supremo Tribunal e quando se trata dessas discussões, o jurídico e o político são amiguinhos, eles estão intercalados, política moral, etc., nesse ponto que elas estão juntos. E o meu raciocínio é pragmático, pragmático no sentido de enxergar a realidade e naquilo que o próprio Supremo não daria um tiro no próprio pé nesse sentido. Muitos criminalistas podem ter toda a razão em invocar, porque se a primeira alegação que a gente faz num processo é a questão da competência. A gente quer saber se o juiz podia ou não podia. Agora, se a Procuradoria da República disse isso e disse, o próximo Procurador-Geral pode mudar de ideia e também quem decide isso é o Supremo. E nós sabemos muito bem por que a Procuradoria da República disse isso naquele momento dessa maneira. Porque o Ministério Público ficou um pouco virou um mergulhão no sistema e ele saiu de volta depois de 8 de janeiro. Mas ainda ficou Claudio Cante. Veja, vou te dar o exemplo, Juliana. Qual foi a posição da Procuradoria Geral da República com relação à prisão do Silvinei? Eis a resposta para para a posição invocada no papel ali que está entre aspas da Procuradoria Geral da República. Por isso, mas isso pragmaticamente penso, tende a mudar na sequência. Olênio, seguindo um pouco o seu raciocínio e acompanho as suas críticas ao próprio trabalho do Aras ao longo do tempo, mas também a sua análise com relação à questão do fator político de uma Suprema Corte, que não é monopólio do Brasil. A Corte Suprema em vários países do mundo tem uma dimensão política, a partir da indicação de um monte de coisa, claro, tem uma dimensão política. Considerando que essa dimensão política que você falou, que ela não bate, não pode atropelar a questão jurídica, mas ela está lá presente, e considerando inclusive que agora a gente está tendo uma troca agora em setembro na PGR, sai muito provavelmente Augusto Aras, a menos que o Lula esteja planejando um duplo twist carpado para a gente, mas ele deve sair, deve sair o Augusto Aras, deve entrar uma outra pessoa. E considerando que Alexandre de Moraes continua no STF, continua à frente de inquéritos e continua com força junto aos colegas, o Aras continua com força junto aos colegas desde que lá atrás os colegas sofreram impactos, ataques, e ele falou chá comigo que eu mato a bola no peito. E desde então vem levando. Considerando essa dobradinha, um PGR que não seja tão defensor da... tão... tão... escudeiro de Jair, e mais o Alexandre de Moraes lá, o que a gente pode esperar nesse processo, todos esses processos envolvendo Jair? Você acha que pode acontecer uma dobradinha? não sei se é dobradinha, mas pode ter um impulso maior, porque tem uma questão maior nisso tudo, que é o supremo olhar para a perspectiva histórica, né? Esse exemplo que eu dei do... da Alemanha, até hoje os alemães falam do... do... do erro cometido com Hitler. Quer dizer, você não expulsa. Está escrito na lei ou é estrangeiro, Hitler era estrangeiro, e mesmo com a letra da lei eles foram... deixaram isso, e a pena acabou sendo baixa, o Supremo tem esse olhar histórico também. E... e nós sabemos, por exemplo, que a troca do procurador-geral tem uma importância fundamental. Querem ver um exemplo? no dia 11 de... dia 9 ou 10 de janeiro desse ano, um grupo de 50, 60 procuradores, lembram disso? Escreveu uma representação contra Bolsonaro, endereçada diretamente ao Aras, e isto até hoje não se sabe o que aconteceu. Percebe? então, ali, isto significa que uma troca do procurador-geral nesse sentido que está se colocando, parece dar um outro tipo de visão sobre isso, porque o Aras tem o seu tipo de visão, a Lindora tem o seu tipo de visão, não quero bulir com eles sobre o que que eles fazem lá sobre isso, agora, um fato que é facilmente contestável é de que o Supremo e a própria Procuradoria-Geral, o tempo é inimigo deles, o tempo é um inimigo, mais um mês, veja, Bolsonaro não é sequer indiciado, só para os nossos telespectadores saberem, são três fases, a primeira coisa o sujeito é um mero investigado, aí ele se transforma em um indiciado, na polícia, depois do indiciamento ele é denunciado, e essa denúncia tem que ser recebida, veja, não entrou na primeira fase ainda, não é sequer indiciado, então se sabe que se Bolsonaro for julgado pelo Supremo não tem recursos e essa é uma questão rápida, por isso que quando eu falei em pragmatismo e tempo eu complemento agora tecnicamente, a Juliana tem ser julgado, pode concluir por favor, que a Juliana tem só uma informação para a gente exclusiva aí, pode falar, só para fechar se o Supremo julga, dele não cabe recurso não sem embargos, agora se é primeiro grau, cabe recurso, 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 como foi o caso Lula, por exemplo, cabe vários e vários recursos, agora se for o próprio Supremo, dele mesmo só cabe embargos, isso faz a diferença fundamental no tempo, e o tempo é inimigo hoje do sistema. Vamos lá, Juliana, tem informações para a gente que ela acaba de apurar em relação ao depoimento de Frederico Assef, vai lá, Ju. Fabiola, acabei de saber aqui por pessoas que estão acompanhando lá os depoimentos, que o Frederico Assef não alegou silêncio, ele está respondendo as perguntas dos investigadores, não é na mesma linha do CID, do pai do CID, que enfim, a gente tem informações de que exista uma certa colaboração mesmo, de esclarecimento, nos casos, não é como se o Assef estivesse colaborando com as investigações, ele vai acho que seguir essa linha ainda mais próxima ao Bolsonaro, mas ele não alegou silêncio, ele não fez uso da prerrogativa de advogado para alegar silêncio durante esse depoimento, o que leva a gente a crer que vem mais uma versão dessas de Frederico Assef, que uma hora nunca tinha visto o relógio e em outro momento ele estava lá dizendo que foi comprar porque num belo dia ele resolveu ir aos Estados Unidos comprar um relógio que ele disse que ele nunca viu, que ele não sabia, mas também, enfim, em colunas anteriores eu tinha mencionado aqui, inclusive acho que no Wall News, que eu recebi informações de gente próxima ao Bolsonaro que dá conta de que ele procurou Bolsonaro para ir aos Estados Unidos fazer a recompra desse relógio quando o caso veio à tona, mas andei ouvindo também nesses últimos dias que tem mais questões que envolvem o Frederico Assef em torno desse caso. Agora, só para ficar bem aqui, resumido para a nossa audiência, ele não alegou prerrogativa de advogado para ficar em silêncio, ele está respondendo perguntas. Aliás, hoje mais cedo, quando ele chegou lá para prestar o depoimento, ele conversou rapidamente com jornalistas, a gente tem também essa fala dele, ele estava até bem incomodado com jornalistas quando fala sobre o conflito de versões que ele já apresentou e ele falou que não é nada disso, vamos até ouvir, ele falou jamais mudei de versão, foi o que ele disse mais cedo, vamos assistir. Eu, Frederico Assef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás, olha, tem 30 jornalistas aqui, eu sozinho, eu desafio um dos senhores, me mostre uma gravação, uma fala minha aonde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio, jamais. Ele fez um desafio aí, fala, tem uma questão de linguagem aí, psicanalítica, jamais mudei de versão, diversão, mudei de versão, de fato, é uma diversão isso que ele faz para o país, mudando toda hora, vira uma grande diversão e, portanto, jamais mudou de versão. Claro que, ao falar, ele vai trazer uma nova versão, mas acontece que ele está numa situação, por exemplo, tem os celulares que ele entregou e que todo mundo vai olhar o que ele falou, né? Ele está numa situação, eu acho que toda a família, todos os envolvidos estão na situação do sujeito, né? que está com o porco nas costas, carregando o porco embora, que ele furtou, enfim, e a polícia chega e diz, onde é que está levando esse porco? Aí, a pergunta, a resposta dele, que porco? alguém botou o porco nas minhas costas? Está um pouco dessa versão, assim, do meio bizarro, do... todo mundo viajou para os Estados Unidos, as joias, etc., são fatos. Agora, se pode contestar fatos com versões, aí nós estamos mesmo no niilismo, né? Tem o personagem Raskunikov do Crime e Castico, né? do Dostoyevsky, né? Que mata a senhora da pensão e a versão dele é eu cometi um gesto extraordinário. Ali se inventou o niilismo, antes mesmo do nome que depois é dado pela filosofia. E estamos aí em face de niilistas, né? Niilistas, eles cometem gestos extraordinários, né? Como Raskunikov. Doutor Lene, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Até uma próxima oportunidade. A gente sempre tem precisado aí dessas análises jurídicas. Até a próxima.